O programa Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano concedeu ao SIAMA, Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno, o prêmio de excelência pelos relevantes serviços prestados à comunidade sebaxanense. O objetivo maior do SIAMA e do Banco de Leite Humano é fazer com que as mães amamentem seus bebês exclusivamente no peito até o sexto mês de vida. Aqui nós temos o acolhimento, existem várias atividades desenvolvidas, como curso de gestante, curso de mães, curso das avós, o ambulatório de aleitamento, temos a psicóloga, assistente social, a dança materna, que é um sucesso porque as mães elas dançam, elas interagem com os bebês e facilitando a amamentação. Hoje, no momento, estamos com a fotógrafa Laís Aguiar, que doou seu dia para as mães em comemoração aos 21 anos do SIAMA. E com isso, a mãe tem uma autoestima mais elevada, podendo amamentar o seu bebê com mais prazer, sendo mais feliz e proporcionando a ela todos os benefícios que a amamentação traz. Esse prêmio nos motiva a continuar o trabalho desenvolvido há tantos anos, atendendo as mães, os bebês prematuros, todos do município, e sentimos muito grata, toda a equipe, por dar continuidade a tantas atividades que o bebê precisa e que vai se tornar amanhã um adulto, que é muito mais tranquilo, equilibrado, mais amoroso para a nossa sociedade. Prefeitura de São Sebastião, construindo uma cidade melhor.